Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Segundo informações da Polícia Civil, criminosos continuam aplicando o golpe do mel. O assunto já foi pauta de matéria na Lagoa TV no ano passado e agora voltou a deixar as autoridades em alerta, quando pessoas foram vítimas no começo do mês de dezembro em Sentinela do Sul. Segundo a Polícia, os homens chegam na residência oferecendo mel e, após, assaltam as vítimas. Na última semana, foram registrados novos casos no interior de Sentinela do Sul, quando homens arrombaram casas e assaltaram, inclusive, um idoso. Os suspeitos estariam em um veículo branco. A Polícia Civil reforça a importância do registro da ocorrência em casos como este, para que possam ser investigados. Quando tiver algum tipo de informação sobre os indivíduos, como características ou localização dos mesmos, você deve informar à Delegacia de Polícia de Itapes pelo fone 3672-1100. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.